Olá amigos, olá amigas do canal Veldes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento. Faleceu o cantor Carlos Moura, ele que ficou muito conhecido pela sua composição de maior sucesso Minha Sereia, uma homenagem a Maceió Alagoas. Inclusive a banda Limão Comel, que é uma das maiores bandas de forró do nosso Nordeste, gravou a música Minha Sereia com a interpretação do grande Edson Lima, nos grandes sucessos, na época também que o Limão Comel gravou. O que você faz? Minha Sereia. Minha Sereia. O cantor e compositor alagoano Carlos Moura faleceu aos 73 anos de idade, na última terça-feira, dia 6 de junho de 2023, em Salvador, na Bahia. E foi pouquíssimo divulgado realmente. Somente hoje, o Portal G1 e outros portais começaram a divulgar seu falecimento, mas timidamente. Ele faleceu após sofrer duas paradas cardíacas. A Prefeitura de Palmeira dos Índios, Cidade Natal, do artista, decretou luto oficial de três dias. A família não divulgou detalhes do velório, nem do sepultamento, mas confirmou que o corpo do músico será trazido para Maceió. Carlos Alberto Moura Gama foi compositor da música Minha Sereia e se transformou no hino da cidade de Maceió. E também intérprete da versão Cometa Mambembe, que ganhou um clipe lançado no programa Fantástico da Globo nos anos 80. Amigo e parceiro de algumas canções, o cantor Geraldo Cardoso, divulgou um vídeo em que lamenta a perda do amigo. O dono de uma obra maravilhosa, Carlos fez a capital lagoana ser conhecida no Brasil e no mundo com a música Minha Sereia. E deixa um legado muito grande. Infelizmente, perdemos esse grande artista. De acordo com a biografia disponibilizada no dicionário Crabalbim, da música popular brasileira, Carlos Moura começou a carreira em Maceió, nos anos 70, tocando em matineias com o grupo Os Bárbaros. Mais tarde, integrou o grupo Vento, na qual passou a compor e cantar suas próprias canções. Em 1980, mudou-se para o Rio de Janeiro e lançou Carreira Solo, gravando o LP Reviravolta, do qual se destacou justamente a canção Minha Sereia. Em 1983, lançou pelo selo Lança, o LP Água de Cheiro, no qual gravou diversos sucessos, entre eles o clássico Cometa Mambembe. Em 1987, gravou pelo selo Reca Rei, seu quarto disco da carreira, Uma Noite no Café Nice. Durante a carreira, realizou apresentações em programas de TV, Som Brasil e Fantástico da Globo, e outros programas de alcance nacional. E também se apresentou ao lado de figuras como Dominguinhos, Genival Lacerda, Zé Ramalho, Gerardo Azevedo, e nos anos 90, chegou a fazer uma série de shows pelo Canadá. Então noticiamos o falecimento do cantor e compositor alagoano Carlos Moura, de 73 anos de idade, faleceu em Salvador, na Bahia, vítima de duas paradas cardíacas. Nossos votos de pesados, familiares, amigos e fãs. Esse é o canal Euris Alves, o seu canal de homenagem.